Quer ver uma coisa legal? Vem cá. Isso aqui é uma arpia, a ave mais pesada do planeta, quer dizer, a ave de rapina mais pesada. E aquela ali é a fêmea do casal, certo? E onde ela está? Ela está no ninho, só que como ela está em cima, vocês não vão ver. Mas temos ali dois ovos de arpia dentro daquele ninho, ou seja, em breve teremos dois filhapinhos. Ninho arpia, bom dia. Ok, vamos descer que a gente tem muita coisa para fazer ainda, são plenas 7 horas da manhã, e a gente tem que começar o dia, certo? E como que a gente começa o dia feliz? A gente tem que dar bom dia para a Nina. Bom dia, Nina. Bom dia. A Nina é a melhor pessoa do planeta, se você não conhece ela, você está vivendo errado, com certeza, mas isso não vem ao caso no momento. E o que eu tenho que fazer agora? Está na hora de dar comida dos lobos, ou seja, eu vou catar algumas mangas aqui. Porque a gente está na temporada de manga, e isso aqui é o que a gente tem. Manga, manga, muita manga. Só que eu vou pegar as que estão no chão, para poder aproveitar e não ter nenhum desperdício. Eu vou encher esse balde aqui para os lobos. Olá, olá. Vamos lá, vamos, vamos, vamos. Manga, vamos levar a manga para as crianças. Ah, aqui estamos, e eu acho que... Está gravando? Está gravando. Isso aqui tem que virar um novo quadro. Vamos colocar essas mangas aqui assim. Isso aqui tem que virar um novo quadro, chamado Tudo Sobre. É uma boa ideia, não é? É bem auto-explicativo, porque hoje eu vou te contar tudo sobre o Lobo Guará. Entra a vinheta. É, a gente precisou de uma nova vinheta para esse quadro, né? Eu concordo com você, mas enfim. Vocês já viram que esse cara aqui, ele é meio antissocial, né? Ele não quis ficar aqui do meu lado. Também que ele está comendo manga e é um lobo. Como assim, Tiago? Um lobo comendo manga? É assim que funciona a vida. O Lobo Guará é um cara unívoro. Eu vou virar essa câmera para vocês verem, ele entenderem do que eu estou falando. Ah, ele veio aqui. Bom dia. Olá. Eu sei. Eu amo você também. O Lobo Guará é um cara unívoro. Ou seja, ele come um pouquinho de tudo. Ele come... Ai, não me come. Ele come manga. Você não quer mais manga? Que bocão. Ele come manga, ele come carne, ele come insetos, ele come... Todas as frutas que você imaginar. No cerrado, ele come passarinho. Esse cara aqui, ele come um pouco de tudo. E por isso, ele desenvolveu esse... Esse super corpo que ele tem aqui. Eu olho... Eu olho... Quando eu olho para os bichos, eu penso... Bom, como que ele desenvolveu essa armadura dele? Como que ele desenvolveu esse setup dele? E o do Lobo Guará, para mim, é um dos mais fascinantes que tem. Porque ele é alto. Ele é comprido e alto. É o canídeo selvagem mais alto do planeta. E ele pode parecer forte. Mas, cara, é tudo pelo. Olha o tamanho desses pelos aqui. Podem chegar a 8, 9 centímetros de comprimento. O setup do Lobo Guará é super diferenciado. Porque ele, ó... Primeiro que ele tem essa fraqueza aqui, ó. Que quando você coça aqui em cima, ele desmonta. Eu sei. Eu sei. Ele é compridão, alto. Tem orelhas gigantes e pernas maiores ainda. E para que ele usa essas habilidades dele? Bom, as orelhas são para ele poder ouvir e localizar suas presas. Porque ele vive num ambiente de cerrado, que são grandes... Não come meu braço. Não coma. Eu sei. Ataque selvagem de lobo. Que são grandes descampados. Lobo, não me ataque. Ele vive no cerrado, que são grandes descampados. São grandes pastos naturais, basicamente. E lá tem o quê? Tem capim. E ele precisa enxergar o que que está embaixo do capim. Que são os roedores, são os tatus. Lobo, lobo. Eu te amo. Para de me morrer. Que são os roedores, os tatus. As aves de pequeno porte que moram lá embaixo. Tipo o iambu, tipo a perdiz. E com a orelha, ele vai lá e localiza... Eu vou ter que usar meu ataque especial em você, ó. Coçadinho aqui na coluna. Eu sei. Isso aqui que ele está fazendo comigo, é a forma dele demonstrar amor. É assim que ele... Moço, dá licença aqui, abaixo aqui assim. Eu estou tentando demonstrar meu poder, mas eu sou meio curto. Poder. Enfim, isso aqui que ela está fazendo comigo é basicamente a forma dela falar eu te amo. A gente está brincando. Só que o que eles esquecem é que eu sou apenas eu. Eu não tenho um super pelo comprido e pele grossa. Para aguentar dentes de um lobo faminto. Mas enfim, a gente se entende depois. Super orelhas para poder ouvir o que está embaixo do capim. E super pernas compridas para ela poder ver, ter uma visão aérea do capim e lá achar o seu ratinho, o seu tatu. E nesse momento, ela vai lá e dá um pulinho com as quatro patas em cima da presa e pega ela. Desse jeito, usando essa técnica, que ela consegue comer as serpentes mais peçonhentas do Brasil. Como por exemplo, a cascavel. Esse cara aqui adora cascavel. Ele faz desse jeito. Dá o pulinho, segura o corpo e vai logo na cabeça e arranca a cabeça dela. Nossa Thiago, como você sabe de estudo, você já viu? Não, mas meus pais já viram. Aqui atrás de mim está o Parque Nacional das Emas. Meus pais moraram lá por mais de 15 anos. E ficaram estudando esse carinha aqui, a onça, o queixado, vários bichos. E nos estudos, eles descobriram várias coisas. Porque eles saiam para a campa e ficavam observando o lobo. Lá eles viram o lobo comendo serpentes desse jeito. E eles descobriram também que o lobo tem um amigo na floresta. Um amigo no cerrado, na verdade. Que é o falcão de coleira. Na verdade, o lobo que é amigo do falcão. Não o falcão que é amigo do lobo. Mas vocês vão entender. Como que funciona essa amizade entre o lobo e o falcão? Quando o lobo Guara está caçando, meus pais observaram que sempre tinha um falcão voando logo acima dele. Pera aí, estou terminando de editar esse vídeo. E eu percebi que eu esqueci uma informação muito importante. Lá em 1997, meus pais, quando estavam estudando esses carinhas aqui, lançaram um artigo científico. Onde eles falavam detalhadamente sobre a relação entre o falcão de coleira e o lobo Guara. Que eu vou te explicar agora. Mas você, biólogo de plantão, que gosta disso, link na descrição. E o falcão, que não é bobo nem nada, ele está lá porque quando as aves escapam do lobo Guara, o falcão vai lá e pega elas no ar. Uma perdiz, por exemplo, que é uma codorninha assim. Ou até mesmo uma codorna, um iambu. Está aqui a foto de cada um na tela. Quando o lobo está lá, ele está na espreita, ele ouve o iambu lá longe, ele vem andandinho assim, dá o pulinho, ele erra o pulo. O iambu vai voar. Aí que entra o falcão de coleira e vape no ar. Vai lá, pega ele. E o lobo fala, bom, injusto, eu não consegui, fica para você. Isso se chama comensalismo. Que é quando um animal ajuda o outro e não se prejudica e nem é ajudado. Então para o lobo não fede nem cheira, ele já perdeu mesmo. Mas para o falcão, pô, fez o dia do falcão, porque ele conseguiu almoçar. E na natureza não é só pedir iFood. Esse cara chorão aqui, ele é um cara solitário, completamente solitário na natureza. Ele fica lá sozinho no super pasto gigante dele no cerrado. Apesar de ser solitário, quando eu descobri essa informação, eu fiquei um pouco confuso. Porque ele é solitário e é monogâmico ao mesmo tempo. E o que é ser monogâmico? Ele só tem um par pela vida inteira dele. Como que funciona um cara ser solitário, monogâmico? Ele não está junto ali, como é que ele vai saber que é a mesma pessoa? Para isso funcionar, para esse relacionamento funcionar, eles têm que viver na mesma área. Então eles dividem ali uma área que varia de lugar para lugar, de 30, 40, 50 km². E eles dividem o mesmo território e protegem ele. E na época da reprodução, que também varia de lugar para lugar, esse carinha aqui, ele conversa. Isso é uma média de 10 dias o período de reprodução. Então durante esses 10 dias, ele se encontra com seu parceiro. E como que eles fazem para... Ai, cara, por favor. Eu te amo, mas não come meu dedo. Eu te amo. Lobo. Essa aqui é uma fêmea. E como que funciona para eles se encontrarem? A fêmea que é essa pessoinha aqui, ela vai começar a sentir uns cheiros diferenciados. Porque o macho, ele vai marcando o território, vai fazendo xixi em cima dos cupinzeiros, justamente para facilitar a vida dela. Não só xixi, xixi e cocô em cima dos cupinzeiros, tá? E através disso, que eu falo que é a rede social dos animais, lá é a biografia, se é macho, se é fêmea, se é idade, se é saudável, se não é, se já teve filhão, enfim. É, status civil, tudo que você imaginar. Quando ela vai lá, ela sente esse cheiro e ela só consegue ovular, ou seja, ela só entra no cio. Quando ela sente o cheiro da urina, porque a urina tem um compostozinho especial e tem um cheiro muito, muito, muito forte. Só que lembra até um gambá, tá quase no mesmo nível. E quando ela sente esse cheiro, eles vão se procurando e tal. Esse é o momento que eles fazem o aulido, que é uma mistura de latido com rosnado. É, 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 eu vou tentar gravar eles fazendo o aulido pra vocês verem. E esse cara aqui, igual o lobo que você já ouviu falar, ele também tem alguma coisa a ver com a lua cheia. Só que ele não vai em conjunto, junto com a alcateia dele, pra poder... Uivar. Nossa, me fugiu a palavra. Pra poder uivar pra lua. Não. Ele não caça durante a lua cheia. Nossa, Thiago, tem alguma coisa mística porque ele se transforma no lobisomem? Não. Simplesmente é porque fica muito claro, a lua ilumina tudo e as presas não são bobas. Elas não vão ficar ali dando sopa no claro. Então elas simplesmente não saem pra comer nesse horário. Elas procuram outros horários um pouquinho mais escuros. Tudo isso pro lobo gará não pegar elas. Elas são espertas também. Eu esqueci de falar da crina. Esse carinha aqui lá nos Estados Unidos e nos outros lugares do mundo é conhecido como... Eu acho que tá muito alto seu barulhinho. É conhecido como Manned Wolf. Mane é crina. Então Manned seria crinado. E o wolf é lobo. Então lobo crinado, por causa disso aqui. Eu sei, eu sei. Não. E por aqui vai acabar o primeiro Tudo Sobre desse canal. Se você gostou desse quadro, já deixa seu comentário aqui embaixo. Seu like e torne-se membro do canal pra você não perder as novidades. Ela correu pra se inscrever. E se você gostou do canal pra você não perder as novidades.